E aí galerinha, estamos aqui com mais um vídeo para o canal Uma Roça no Meu Quintal Nesse canal nós falamos tudo sobre aves, principalmente codornas e tudo aquilo que engloba uma roça Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho em todas para receber todos os nossos vídeos E hoje eu vou contar para vocês três vantagens de se criar a codorna no chão Fica comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês Então galerinha, eu estou aqui mostrando essas codornas para vocês aqui Porque as minhas codornas e todas as outras estavam no viveiro na parte do chão pessoal, ok? Mas aí pessoal, deu rato, deu muito rato e eu tive que tirar, ok pessoal? E coloquei elas aqui galerinha, ok? Mas vou estar falando para vocês assim mesmo, qual foi as vantagens que eu tive pessoal, ok? Estou tentando lá ajeitar, colocando mais coisas para que os predadores e ratos não venham entrar lá dentro Porque entraram lá pessoal e mataram muito as codornas minhas Então vamos lá pessoal, primeira vantagem que você tem para criar, para ter uma criação de codorna no chão pessoal Bom, a limpeza A limpeza é uma vantagem tremenda que você tem pessoal Aqui está dentro do viveiro, olha E aqui está o aparador de fezes da codorna Em dois em dois dias, dependendo de quanta quantidade de codorna eu vou ter aqui Eu vou ter que limpar, está tirando essas fezes pessoal Em dois em dois dias no máximo Agora você imagina com uma pessoa que tem cem codornas na gola de bateria Todos os dias vai ter que estar limpando E já pessoal, a codorna estando no chão Ali você pode colocar areia Você pode colocar também pessoal, palha Ok? Palha seca E você também pode colocar pessoal Aquelas paradinhas de madeira que eu esqueci o nome agora Todas essas opções que eu falei para vocês Elas secam, elas chupam as fezes da codorna E você pode levar aí até um mês Para poder fazer a limpeza das codornas pessoal Então já te ajuda muito Serragem, agora eu lembrei Você pode botar areia, terra, serragem ou capim seco pessoal Você vai ficar aí até um mês sem fazer pessoal Essa limpeza, mais ou menos isso Porque ela ajuda muito a puxar as fezes da codorna Galerinha, eu quero indicar para vocês um guia prático De como você começar uma criação de codorna De como você lucrar com a codorna Você que já tem uma criação E você que já tem uma criação já há muito tempo Você vai aprender muito Na verdade, você vai aprender tudo com esse guia prático De como lucrar com a codorna e como criar pessoal Eu vou deixar o link desse guia na descrição E vou deixar também no primeiro comentário fixado Está me ajudando muito E tenho a certeza que vai te ajudar também na tua criação Vá lá, dê uma olhadinha Que eu tenho a certeza que vai ser de muito proveito para você A primeira vantagem pessoal é sobre os ovos Muitas pessoas falam que a codorna Quando está sendo criada no chão Em lugar maior Ela não tem a mesma postura De gaiolas, de baterias pessoal Mentira isso pessoal Pelo contrário Todos os dias eu tinha ovos Todos os dias eu tinha ovos Muitos ovos Até me surpreendi Porque todos os dias eu tinha ovos Vamos lá pessoal A codorna Ela está praticamente quase no habitat natural dela E por ela estar ali pessoal Ela vai estar contente Ela vai estar do jeito que ela quer Então com certeza Ela vai colocar a mesma quantidade de ovos Ou até mais ovos pessoal Porque ela vai se sentir no habitat natural dela Ela não vai se sentir preso pessoal Então isso é uma vantagem muito grande que eu senti Quando elas estavam lá pessoal Elas colocavam muitos ovos Todo dia eu tirava bastante ovos E a terceira vantagem pessoal É que ela não vai pisar nisso aqui Olha isso aqui pessoal que eu fiz Aqui é uma gaiola E aqui embaixo É a parte do ferro E eu ainda coloquei essa grade aqui pessoal De plástico Para elas pisarem E não machucarem O seu pé pessoal Mesmo assim Olha aqui como é que fica Olha assim Olha aqui pessoal Olha o pé Dessa codorna Como está inchado pessoal Olha isso aqui ó Bem inchado o pé dela Olha isso aqui Está vendo? Inchado Porque está pisando ainda aqui em cima Então pessoal Isso não vai acontecer com a sua codorna Sendo criada no chão pessoal Não vai acontecer Ela vai pisar normalmente Não vai ficar com suas patas inchadas Não vai machucar a pata delas pessoal E tem lugar aí pessoal Que as codornas estão na gaiola Que as patas dela até sangra Até sangra E lá não vai ser esse caso Ou seja Ela vai estar se sentindo no habitat natural dela Ela vai desenvolver mais Ela vai ficar mais contente Vai botar mais ovos Vai cantar mais Tudo vai ser melhor pessoal Então São essas três vantagens Que você vai ter Criando as suas codornas No chão pessoal E é muito bom Você criar as codornas no chão pessoal Elas também podem Chocar os ovos Se você colocar um ninho Fazer um ninho Né pessoal Ali nos cantos O habitat natural dela Colocar ali Umas plantas ali Comestíveis Elas vão gostar muito E podem até E podem até pessoal Estar colocando os ovos Dentro do ninho E estar também pessoal Chocando os ovos Então Nós temos aí Muitas vantagens Ok De elas sendo criadas No chão Galerinha Então galerinha Mais um vídeo aí Que eu trouxe para vocês Muito obrigado Por terem ficado até o final Espero que vocês tenham gostado Deixe o teu like Abençoado O teu comentário É muito importante Para o crescimento Desse canal Compartilhe com seus amigos E até O próximo vídeo